Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que vocês tenham tido um dia abençoado por ele. Nesses dias que estamos em luta e já faz algum tempo, somente as bênçãos divinas aí no nosso dia para alegrar um pouco, tá? Gente, estou com uma notícia aqui que impactou a China. A China sentiu sim esse acordo, já até se expressou sobre ele, um acordo entre Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, tá? Eles disseram que a China disse o que? Olha, isso vai impactar a segurança na região do Pacífico, isso vai elevar as tensões na região do Pacífico. Por quê? Porque eles acusaram o golpe. Eu vou colocar a notícia aqui na tela, mas antes de colocar a notícia que está no Washington Examiner, eu vou fazer só um pedido a vocês. Se inscrevam no canal. Não está inscrito? Se inscreve no canal, deixa um like. Você que está inscrito, deixa um like, compartilha o vídeo, manda para aquele amigo isentão, aquele amigo que não é nem esquerda nem direita, manda para ele essas pessoas que precisam ser despertadas, tá? Então mandem para esses amigos, é importantíssimo. Vamos lá, vou colocar a notícia aqui. Os Estados Unidos e o Reino Unido compartilharão tecnologia proprietária de propulsão nuclear com a Austrália. Eles também cooperarão em armas de ataque de longo alcance, inteligência artificial e cibertecnologia. O acordo AUKUS permitirá que a Austrália projete seus próprios submarinos nucleares de ataque com propulsão nuclear, tá? Vejam bem, são submarinos com propulsão nuclear, não são submarinos que carregam ogivas nucleares, tá? O armamento do submarino vai ser convencional, ao menos por enquanto. Vamos aguardar aí o desenrolar desse acordo. Vou passar rapidamente aqui porque tem um vídeo do Washington Examiner passando aqui, então não estranhem aí, tá? Eu vou passar bem rápido porque eu não posso ter problemas de direitos autorais no canal, tá? Passou. Vamos lá, nós temos cinco lições. A primeira delas, como eu falei, são submarinos de propulsão nuclear, com armamento convencional, não carregam armas nucleares, tá? E o acordo, ele reflete sim a nova percepção da Austrália na questão da China. Vocês vão ver aqui o porquê. Diante da crescente restrição da Austrália à espionagem chinesa e a influência política e seu apoio aos esforços dos Estados Unidos para deter o imperialismo chinês, Pequim empreendeu uma agressiva campanha de pressão econômica contra a Canberra. Pequim, após a Austrália começar a bater de frente, foi uma das primeiras nações do mundo a começar a bater de frente aí com a China, quando pediu a investigação mais aprofundada da origem da Covid-19. Dali em diante, a relação que já não estava muito boa porque temos até mesmo políticos australianos presos, tá? Foi preso porque ele fazia parte do quadro de membros do Partido Comunista Chinês. Se espantem, é de se espantar. Eu fiz vídeo à época, tem aí no canal. Ele foi preso porque fazia parte do Partido Comunista Chinês. Um político, é como se de repente aqui um político brasileiro fizesse parte do Partido Comunista Chinês também. Fosse membro do Partido Comunista Chinês, tá? Foi isso que aconteceu lá e de lá pra cá as relações vêm azedando. Por quê? Foi se descobrindo muita questão de espionagem da China em relação à Austrália. Por sua vez, o primeiro-ministro Scott Morrison aumentou os gastos com defesa, fortaleceu os laços militares com os Estados Unidos. Os submarinos de ataque nuclear australianos complementarão esta ação de maneira significativa, permitindo operações navais australianas mais flexíveis, de longo alcance e de longa duração. Eles também oferecerão maior segurança contra a próxima geração de satélites chineses e sistemas de sensores aéreos, tá? Ao contrário dos submarinos Shortfin Barracuda, que são movidos a diesel, a propulsão nuclear, eles não necessitam mergulhar para recarregar suas baterias, tá? A França foi deixada de fora. Nesse ponto, o Shortfin Barracuda, a um grande perdedor aqui, a França. A França perdeu 94 bilhões de dólares em contato, além dos milhares de empregos que iam gerar a construção de submarinos para a Austrália, que não vai mais precisar disso e vai construir os seus próprios submarinos, devido à transferência de tecnologia do Reino Unido e dos Estados Unidos para a Austrália. Tudo isso visando parar a China, tá? Como resultado desse acordo, o Naval Group, de propriedade do governo francês, perdeu um contrato para construir a próxima geração de submarinos da Austrália, refletindo a perda atenuada de bilhões de dólares e milhares de empregos na França. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, descreveu o álcool como uma apunhalada nas costas. Eles queriam fazer parte, é lógico, forneceram pelo menos uma parte dos submarinos australianos. Com isso, eles não iam perder tudo. Eles perderam 100% do contrato, tá? Além disso, eles têm uma reclamação contra Biden, contra o governo Biden. Embora o presidente Emmanuel Macron permaneça interessado em atrair investimentos chineses às custas de questões de segurança e direitos humanos, ele autorizou ousadas patrulhas submarinas francesas ao lado da Marinha dos Estados Unidos no mar da China meridional. Este acordo, obviamente, falha em recompensar esses esforços. Então, eles esperavam, sim, uma compensação por permitir essas patrulhas. O negócio tem limites. Este não é o começo de uma nova OTAN para o Indo-Pacífico. Conforme refletido pelo recente fracasso do porta-aviões britânico HMS Queen Elizabeth em transitar dentro de 12 milhas de uma ilha pirata chinesa no mar da China meridional, os Estados Unidos permanecem sozinhos, onde é mais importante na condução de operações que impedem a China de inventar águas soberanas, apenas porque constrói e militariza as ilhas em águas internacionais. O que está acontecendo? A China vem construindo ilhas artificiais, diversas delas, no mar da China meridional e vem militarizando essas ilhas. A partir do momento que eles militarizam, eles dizem, olha, essas aqui são águas chinesas. Ou seja, eles estão anexando águas internacionais ao seu território e os Estados Unidos têm tentado sozinhos impedir isso. Precisa de ajuda, claro. Reino Unido e Austrália tem que participar também para que esse acordo flua bem e cause os efeitos necessários aí para conter a China. A menos e até que as marinhas australiana e britânica se juntem às patrulhas de liberdade de navegação dos Estados Unidos, dentro de 12 milhas das ilhas piratas da China, este negócio permanecerá limitado em seu impacto estratégico, tá? Mesmo assim, a China já acusou o golpe, já sentiu, tá? A Nova Zelândia não é mais um membro sério da parceria Five Eyes. Tem um acordo chamado Five Eyes aí, que é o Estados Unidos, Austrália, Canadá e a Nova Zelândia, que estão juntos aí e eles não confiam mais na Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia quer se manter neutra. Olha, eu não vou nem contra Pequim, nem vou contra os Estados Unidos. Eles querem ser a Suíça da Oceania, tá? Isso não é surpreendente. Embora a Nova Zelândia adote uma política estrita de proibição de armas nucleares, isolou seus parceiros da aliança de segurança Five Eyes, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá e se recusou a juntar-se aos esforços liderados pelos Estados Unidos para desafiar o comportamento agressivo de Pequim. Em vez disso, o governo de Adern recorre a uma mitologia absurda para justificar o abandono de aliados e a traição de valores democráticos supostamente sagrados. Nesse ponto, a Nova Zelândia não merece ou pode ser confiável como membro do Five Eyes. A lição mais importante desses aqui é isso aqui que é a quinta, que eles vão falar aqui. E aqui resume bem. A China, ela fez um cálculo de que, olha, nessa pandemia, com esse advento da pandemia, nós vamos conseguir dominar o mundo, vamos conseguir dobrar todo mundo e em breve passar os Estados Unidos como potência hegemônica mundial. A China presumiu que poderia alavancar seu poderio econômico para evitar uma ação internacional mais coordenada contra ela. Em vez disso, a arrogância e a intimidação de Pequim estão lentamente despertando o mundo democrático para a necessidade de resistir até a União Europeia, antes dócil à agressão chinesa. Está começando a reequilibrar a sua relação com Pequim. Enfrentando crescentes desafios internos. Xi Jinping também deve agora considerar se fez um cálculo errado no exterior. E fez. Ele fez um cálculo errado. Antes, os embaixadores chineses, no mundo inteiro, eles pediam licença até para pedir licença. Hoje não, eles falam de modo arrogante dentro dos outros países. Querem impor a vontade de Pequim. Olha, nós temos poderio econômico, vocês vão fazer o que nós queremos. Se não, nós vamos suspender, vamos renegociar contratos, vamos parar de comprar. É isso que eles estão fazendo. Aqui no Brasil, vocês têm visto isso. Yang Waming tem feito isso. E, além disso, tem cooptado governadores, prefeitos, deputados, militares. Inclusive, teve militar declarando aí, vocês sabem de quem que eu estou falando, que a China não irradia mais o comunismo para o mundo. A China nem mesmo mais é um país tão comunista. É isso é porque ele não deve ter visto os campos de concentração em Xinjiang. Não vê as perseguições de minorias, não vê a falta de liberdade do povo chinês. Nada disso está sendo visto. ou, pelo menos, tem se feito de cego. Para mostrar para vocês que ele realmente fez um erro de cálculo, por quê? Ele contava com um certo aumento aí da economia dele, mas ela não vai indo tão bem quanto muitos dizem. Eu vou mostrar para vocês aqui. A China é muito dependente de construções, de infraestrutura, do mercado imobiliário. E olha só, Evergrande alega pressão e pode dar calote de 300 bilhões na China. Novamente, a Evergrande, a segunda maior incorporadora imobiliária da China, veio a público nesta terça afirmar que há uma possibilidade de calote, já que a companhia pode não conseguir honrar suas dívidas. Atualmente, a companhia possui um compromisso que passa de 300 bilhões de dólares. Com um montante tão grande a ser pago, analistas já alertam para a possibilidade de um colapso no sistema financeiro chinês, o que eventualmente também geraria problemas nos mercados e nas economias internacionais. A Evergrande também tomou empréstimos em outros países. A companhia alega estar sob tremenda pressão e estende o risco de calote para os próximos meses, o que derruba as ações da Evergrande, fundada em Guangzhou, na China, mas listada na Bolsa de Hong Kong. No mercado, a Evergrande caía 5,3% no pregão de terça, dia 14, movimento que deve ser sucedido por novas quedas quando o mercado abrir novamente na Ásia, tá? Esses são os erros de cálculo. Eles não contavam com essas coisas. Então, além disso, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, porque há uma dívida oculta, uma dívida interna da China, que eles não divulgam, mas o presidente do Citibank de Hong Kong falou sobre isso. E essa dívida pode chegar a 5 trilhões de dólares. É uma dívida gigantesca. São dívidas feitas por municípios, dívidas feitas por províncias, para a questão de infraestrutura, e agora eles não conseguem pagar. Estão dependendo de ajuda do governo central para conseguir pagar essas dívidas. Isso tem um impacto muito grande, e é uma bolha que pode estourar a qualquer momento. E parece que o momento está chegando. Vamos ver muita coisa acontecendo no mundo, uma crise muito grande? Um colapso no sistema financeiro chinês vai causar muita perca no mundo. Vai cair a produção de tudo, vai ter inflação, vai ter desemprego. Mas talvez seja necessário para que o mundo acorde e barre a China. Ou barramos ela agora, ou vamos acabar virando uma província chinesa. Tá certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.